Sou eu de novo, fique com Deus. Não adianta, eu não desisto. Terminando a placa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fique com Deus. Olha só. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Não adianta, eu não desisto. Já não entro, não. Fique com Deus. Não adianta, eu não desisto. Não adianta, eu não desisto. Amém?